Você sabia que no interior do bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro, existe uma fazendinha muito charmosa com aquela comidinha da roça, tudo feito no fogão de lenha? Pois é, estive lá e adorei! Além de saborear uma comida deliciosa, ainda pude desfrutar de um ambiente bastante natural que me fez lembrar dos tempos lá da vovó. Passeio a cavalo, pescaria e uma variedade de peixinhos afetivos. Sem contar o cenário que dá para tirar aquelas fotos inesquecíveis. Vou deixar na descrição desse vídeo o contato para você curtir aquele dia na roça. Tchau!